Hora do almoço, hora do almoço, vamos almoçar! Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Olha, feijão, feijão inteiro, feijão carioca. Eu gosto de feijão carioca. Sabe o que tem com feijão aqui? É, sabe o que é isso? Rins de boi. Rins bovino. Olha aí, rins bovino e feijão. Você já fez rins bovino com feijão? Olha aí, vamos ver como é que ficou. Estou tirando do fogo agora. Feijão carioca. Vamos ver mais o que ficou. Ó, o feijão está bom. Vamos ver o rins? Rins de boi. Está bom. Está bom também. Olha, o sal está no ponto. Tem mais aqui, ó. O feijão eu deixei ele hidratar de um dia para o outro. Então, hoje é sexta-feira. Eu deixei ele de quinta para sexta na água. Já os rins bovinos, comprei hoje mesmo. Mais ou menos três reais o quilo. Dois e noventa e pouco. Aí eu comprei, cheguei em casa, limpei. Tirei aquele sebo. Passei um vinagre nele, limão também, para tirar o forte odor da urina do bovino. Em seguida, salguei, vinagre e foi para o fogo, panela de pretão. Hum, muito bom. Rins de boi com feijão. É para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. O blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio. Instagram paulomaciel6 barra. Eu acho que o canal mais acessado é o YouTube Paulo Roberto Maciel. Inclusive tem pessoas que acessam e eu nem sei. Nesta mesma sexta eu encontrei uma querida amiga minha. Ela falou, você gostou daquilo que eu falei, que eu escrevi? Infelizmente eu não tinha lido, né? Então, às vezes as pessoas escrevem algo e não dá para a gente acompanhar. Vocês me desculpem. Não dá para ler tudo, não. Me desculpem, tá bom? Shalom, a paz de Cristo Jesus.